Professor, agora vamos falar da CB300F, muitas pessoas, aí vou retornar aquele comentário, muitas pessoas estão ainda com aquele preconceito, aquele medo, e aí é uma pergunta completamente, é uma opinião, porque a moto ainda não está na rua, você não teve acesso, então é uma opinião mesmo, e é claro que eu vou tentar puxar ao máximo, porque a gente já viu o conteúdo, inclusive o conteúdo fornecido pela própria Honda, que esse motor é um derivado, inclusive dito pelo próprio Pocatelha, que é um motor derivado da CB250F, e aí a minha opinião é a seguinte, eu acho que a Honda aprendeu a lição, eles não vão cometer o erro que eles cometeram com a C-Bomba, eu queria que você falasse um pouco desse motor, e dessa confiabilidade, porque eu confio muito nesse motor da CB250, eu queria que você falasse um pouco tecnicamente desse motor, e o que você acha que essa moto vai representar para o usuário brasileiro, porque é uma moto que eles colocaram 24 cavalos e meio, e é uma moto que vai ter aí, segundo eles, uma eficiência energética boa, eu queria que você dê a sua opinião mesmo sobre esse motor, prós e contra, contras. Eu fui visitar a Honda, eu vi essa moto de perto, nem liguei o motor, mas eu vi esse mesmo vídeo aí que você citou, se eles fizeram exatamente o que eles falaram, acertou em cheio, motor da 250 da Twister, 250 sensacional, tiraram os dois comandos, não é o Unicam, mas é um comando simples, com balancinhos, auxiliando a ver das válvulas, mas eu falei, no ano retrasado que eu fui para o Rio do Rastro com a Twister, foi porque o Wendel me chegou com a Twister e falou, meu, dá um rolezão, faz uma viagem longa e manda um vídeo para mim, daí eu cheguei na oficina, tinha uns brothers, cara, vamos para o Rio do Rastro, vamos para o Rio, ela falou, puta, eu vou junto, eu preciso já fazer um vídeo, eu vou aproveitar, vou colar com vocês e vamos embora. E foram duas 300 e uma XADV, né, eu de 250, o brother de 300, Scooter People, e o outro brother de XADV, que era a única grande e ele foi levando mais coisas para a gente ali. O meu intuito, ver como se ela comportava no geral, em autonomia, em performance, em conforto, em durabilidade e tudo mais, dei uma judiada, andei bastante tempo ali, quando dava um descampadão 120, 130, dando uma forçada, exigindo ela em subida de serra, quando eu cheguei no Rio do Rastro também, eu não fui vendo paisagem, eu fui acelerando que deu um retardado, para ver ciclística da moto e tudo, eu estava em uma das melhores serras que tem aí para brincar, né, então, se eles realmente só aumentaram o diâmetro dela, acertaram a relação de marcha e a relação final, ganhou um sapatão novo, né, 150 de pneu ali, cabe até supercorsa nela, originalmente, e fora o design, eu só estou esperando a minha vez de pegar ela, nem lançaram na verdade, mas quando chegar a minha vez de pegar aí, eu acho que eu não vou ter muita surpresa não, viu, porque está parecendo ser um produto muito bom. E para a galera que vai achar, que acha que você é patrocinado da Honda, que você tem algum rabo... Eu não ganho o real. Eu não ganho o real. Então, é isso, e por que que um... eu sei que é um assunto que já está sacramentado, a gente já sabe, mas eu preciso voltar e contextualizar, por que que a Cebomba trincava o cabeçote? Sendo rápido, professor, para não... Excesso de temperatura e falta de reforço no cabeçote. Eu vi o projeto quando mudou e praticamente sanou o problema, eles descobriram realmente as veias que estavam atrapalhando. Pequenas modificações, sarou o motor na hora. Tanto é que a Twister nunca teve problema, né? Eles têm o meu sócio, e por causa do meu sócio eu tenho uma galera, tem também. É sempre assim, né? Eu tenho o Bergman, tenho os 10 amigos que têm em Bergman, todos felizes. O meu sócio tem uma Tornado aqui, só o canal é feliz, e uma galera sai comprando o Tornado também, respeitando o que é... Meu, não quebra a nossa mão, né? Tornado não quebra, né? Não quebra, não quebra, confirmo, não quebra. Tornado, veio um argentino para fazer inscrição, vai fazer o curso, o cara já é mecânico lá na Argentina, tudo. Tem o Tornado zero, cara. É o mesmo motor da CBX 250, esse motor eu tive, esse motor ele não quebra. Não quebra. E a Twister 250 é da 160 por hora, ela é bem afinada. É um motor excelente, cara. Professor, agora, só continuando desse motor aí 300, o antigo, o pessoal fala que a XRE 300 trinca, e aí você confirma, eu não falo mais que trinca, mas eu sei que as pessoas que deixam esse motor trincar, é porque não faz o ajuste de válvula, é isso mesmo? É bem isso. E abusa um pouco mais do que o necessário, né? Eu tenho clientes com XRE 2000, véia, das primeiras, nunca trincou. Mantendo, não exige aquela, vai cachorro louco, né? Não põe ela na trilha nem nada, mas começou a exigir um pouco, ela era um pouco mais frágil do que deveria ser, isso com certeza. Então, o projeto dela. Mas se estivesse com todas as revisões em ordem, os ajustes em ordem, e usasse ela como uma moto vai de cidade, esse cliente nosso aí tá com o mesmo cabeçote aí. Então, é que não teve recall, né? Você fala o que da XRE? Qual? Não, da XRE 300. Que se fosse um problema mesmo, em 100% das motos, ia ter o risco de 100% das motos, ia ter que gritar recall, senão eles iam ser processados. Pois se você não faz recall, você não faz documento da moto mais, com documento travado. Você fala do cabeçote da XRE 300? Sim, sim. Mas aí tem outras questões, professor. Tem as questões que alguns concessionários, se você levasse... É um outro papo que vai render muito, mas se você levasse, no período lá atrás, se você levasse a moto, eles trocavam o cabeçote, colocavam o cabeçote novo. Mas tem algumas questões legais que a Honda aproveitou pra não fazer o recall. Mas enfim, isso aí tá sanado. É uma coisa que eu já não critico a XRE há muito tempo. Porque, na minha opinião, tá sanado mesmo. A maioria das marcas, eles têm X anos de garantia. Mas antes de negar, principalmente, a garantia, eles dão uma checada no histórico do cara. De repente, a quarta moto do cara vai vencer a garantia dele, mas ele tem todas as revisões. Não, vai perder o cliente, cara. Então, eles, na hora, ativam a garantia, nem que seja do bolso. Eu conheço vários proprietários aí que pagam pra não perder o cliente, que é um cliente de longo termo, né? Deixa eu te perguntar, você foi chamado pra biscoitagem lá, pra ver a CB300 ou não? Não, eu não sou convidado pra isso. Quando eu vou buscar a moto lá, que eu tô acheletado, né? É o que eu te falei. O marketing se dá ronda. Nunca eu tô em contato comigo. Só a frota. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso, juro. Tá, mas quais os pontos negativos, se é que você achou algum por enquanto? O que você achou, assim, de positivo e de negativo que ainda tem lá desse projeto 250, se é que você acha que tem algum problema? Porque, particularmente, é uma das motos, tanto ela quanto a FZ25, é uma das motos excelentes do mercado. Então, eu queria que você desse pelo menos algum ponto negativo, se é que você consegue enxergar agora, nesse momento. Eu achei, eu tava até esperando pra falar, né? Nunca comentando nada. Eu achei que ela ia sair perto de 30 pau. Esse ia ser meu único ponto negativo. Aí gritaram agora, casa dos 20, né? É, preço de Cinderelo. Isso foi... Preço muito desquerido. Pois, então, é... Daí o cara concessionária brinca como quiser, né? Mas eu acredito que vai estar pouco mais de 25 aí. Que é bem aceitável, né? Pro dia de hoje. É, eu ainda acho que é aceitável até 24, cara. São Paulo tá legal. As concessionárias de São Paulo estão praticando aí até 24, 23 e pouco. Então, tá legal. Em São Paulo, tá legal o preço. E você recomenda, então, essa moto? Porra, com certeza. É o tipo de motinho que, se você não tem a bala pra ter do dia a dia, uma moto pra fim de semana, fácil. E pra viajar, né? E pra viajar. Ó, sem brincadeira, chegou na BR-101, quando a gente tava lá nos Catarina, galera que tava com a Forge baú, eu de Twister, o brother de People 300, a gente empurrando os caras, porque eles estavam do tamanho do corredor. A gente tava folgado no corredor, né? Eu fui... E na... Nem corrente eu ajustei. E na ponte, na hora de voltar? Você voltou pela ponte? Não, não. Na verdade, nós saímos de Urubici sete horas da manhã e chegamos em São Paulo sete horas da noite. Dá uma paulada só pra voltar. Bom, é porque você realmente não teve acesso a essa moto pra poder falar. Espero que mais pra frente você faça um vídeo completo pra poder falar tudo do motor. Se você reparar, eu sou sempre o último. Porque tem que vir todos os repórteres, tem que vir todos os youtubers. Quando acaba toda essa galera, daí vem pra mim. Pessoal da Honda, ó. Vocês já sabem que o professor gosta da moto, então cede pra ele aí, o professor Tânia, pra ele poder testar a moto, avaliar a moto tecnicamente. Agora ela tá linda, cara. Eu só acho que faltou os equipamentos que colocaram na Indiana, que é a suspensão invertida, e os mapas. Dá pra conectar com o celular, tem um monte de coisa pra mais. É que na Índia ela é considerada uma moto grande, né? Ela se enquadra com uma moto grande. Ela tá linda, cara. E pra galera que não tem condição, vai pegar motão, velho. A moto tá legal. Vai, vai. Se foi uma melhoria da 250, os caras acertaram em cheio. Eu concordo. 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 Obrigado.